E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu vou vocês trazer mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo galera, mais um vídeo de Free Fire Tem um tempinho que eu tô sem lançar vídeo aqui no canal de Free Fire Mas enfim, tô trazendo aqui, eu quero pelo menos lançar dois vídeos de Free Fire toda semana Deixa nos comentários se essa ideia é boa Mas tipo, hoje eu vou jogar CS ranqueado, por quê? Porque esses dias pra trás galera, eu fui jogar e eu tinha sido banido mano De jogar CS ranqueado Mas eu acho que eu fui banido por causa que eu tinha caído com hacker na partida Porque eu acho que foi squad aleatório e caiu com hacker Aí eu fui banido, mas agora eu voltei a jogar E eu gosto muito de jogar esse modo, muito, muito, muito mesmo Então bora lá, eu tô pra atinar um nesse modo O outro eu tô ouro um, como vocês viram aqui ó Tô ouro um nesse outro, mas por causa que hoje reiniciou a temporada Então agora eu vou gravar um outro vídeo jogando aquele modo Tipo, eu quero gravar muitos vídeos de Free Fire aqui pra vocês Jogando aquele modo, jogando um monte de modo galera, um monte de modo Então já arrebenta o dedo no inscrever aí E deixa aqui mega like Mas o que mais eu preciso de vocês é que vocês se inscrevam no canal Compartilhe o vídeo, que também vai estar me ajudando muito, muito mais Eu tô com 200 e pouco inscritos Vai chegando aos 300 e eu preciso muito que vocês se inscrevam Que é muito importante pra mim chegar aos 300 Mas enfim galera, sem mais relação, bora lá Você que é novo tá chegando aqui agora no canal Eu gravo vídeo de tudo, vídeo de Free Fire Vídeo que você quiser mandar aí no comentário pra mim Pra me gravar vídeo jogando jogo de terror Vídeo de me fazer mais sei lá o que Pode mandar aí que eu vou estar jogando E eu também gravo vídeo de motovlog, vídeo pilotando carro Mas claro galera, que esse vídeo de motovlog, vídeo pilotando carro Eu sou grado na fazenda Porque como você pode ver, eu sou de menor Então eu sou grado na fazenda Bora lá, eu gosto muito de jogar esse modo Esse modo é muito bom, muito bom mesmo Pega o olhinho aqui da casa, né, pra ficar mais liso Subsolta, subsolta, tá, irmão Bora lá, bora lá, bora lá Bora ganhar aí, bora ganhar Ó, eu tô vendo o cara ali Tá meio... Meu dedo tá muito escorregando O cara correu Atira, eu vou morrer mesmo Ok Ok Nossa Nossa, tá só eu galera, tá só eu Só eu com outros caras, não sei quantos que tem Acho que é só eu mais aqui ali Nossa galera, não deu Mas bora lá Eu não sei, a minha primeira Eu entro no Free Fire agora e falei Não, vou gravar um vídeo Então tipo, a minha primeira partida Eu vou pegar a H10 dourada Eu ganhei ela, é muito top, ó galera Então, eu não sou assim tão bom pra jogar Nossa, mano, sou meu apito no Bruno Nossa, mano, esse cara é top Não, eu não sou muito bom Mas também eu não sou ruim Tem hora que eu dou umas cagadas top E galera, não sei Não sei se é só comigo Mas quando eu tô gravando vídeo De Free Fire Eu parece que fico mais ruim, mano Porque eu concentro mais no vídeo E não concentro muito no Free Fire, sabe? Não sei se vocês que estão aí do outro lado A telinha Ah, 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 ah Não bagunça é a câmera Um youtuber que eu assisto Ele faz muito isso Como vocês estão aí do outro lado A telinha Ah, ah, ah Nossa, tô bagunçando Será que eu chovi a câmera, mano? Ai, não! Caralho, que bosta Que bosta Ah, mano Eu morri, mas não, não Vou deixar um like pros caras aqui O outro cai Deixa um like Só pra ajudar Eu boto fé que nós vai ganhar essa partida, galera Dá pra ganhar É por causa que eu morri Eu morri logo no começo Eu não vou pegar uma arma tão cara Porque eu tenho que comprar Pelo menos um capacete E um gelinho, pelo menos Então eu pego essa daqui Pego um capacete Vou pegar mais um gelinho Pega mais um gelinho Vou pegar o cogumelo Eu gastei meu dinheiro tudo Mas... Pra ganhar essa partida, né? Tá 2 a 0, mano Bora lá Nossa, mano Eu vou ficar pelar do outro lado Ó, bugadão Não Ganhamos, galera Ganhamos um Nós não vai perder, galera Nós não vai perder essa partida Bora fazer o seguinte, galera Bora fazer o seguinte Você que não é inscrito do canal Tá Aí você vai Ah, não Não vou escrever, não Beleza, então Você tem todos os direitos de não escrever De boa Não, de boa Mas se eu ganhar essa partida Vamos fazer um trato aqui Se eu ganhar essa partida, não Esse jogo aqui Você tem que se inscrever no canal Agora se eu não ganhar Você não precisa se inscrever no canal Se você não quiser Não precisa Não precisa E deixa aquele mega like, hein Tem que deixar aquele mega like também Se eu ganhar esse jogo Mas se eu perder Vocês não precisam fazer isso não Você pode entrar e sair De boa Não precisa deixar like Nossa, galera De que ela não morre, não Mano, de dois capadeiros De cento e... De dois capadeiros De cento e oitenta e um, mano Não morre, não Tava atrás, galera Tava atrás, mano Mas enfim Mano, se mais perder essa, galera Eu não só vou perder o jogo Mas vocês também Vão ter liberdade de Fazer tudo o que vocês quiserem Mas é um trato, galera Se vocês... Se vocês... Vocês que sabem, galera Nem sei mais o que eu tô falando Eu vou gastar meu dinheiro tudo aqui Porque eu tenho que ganhar E eu apelei pra dozona, mano Eu apelei pra dozona mesmo E agora eu vou com estratégia Agora eu vou mais de boa Não sei que estratégia eu tô fazendo Daqui parece que é boot Parece que é boot Tá errando o tiro tudo Ganhamos Mais uma, tá? Três a dois Bora lá, hein Nossa, mano Eu tenho que comprar Tá bom, tá bom Bora lá, estratégia Do mesmo jeito Tô tendo dois gelinhos Mas tem nada não Ué, a skin da minha arma sumiu, mano Eu tinha a skin top Top mesmo dessa arma aqui, ó E essa arma é boa pra subir capa Pensa Esse cara tá ali Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uai, é porque eu bugou o wi-fi, galera Mas vai lá, vai lá, ganha pra nós, ganha pra nós, cara Nossa, mano, tá 3x3, galera, tá 3x3, é agora É agora a decisão, galera, é agora, mano Vou pegar um capa, né, porque sem capa não dá Vou pegar o gelinho De boa Tem um hack na partida? Será que tem um hack na partida, galera? Não, ele já tá pelando demais Eu não vou abrir meu ódio pra conversar com ele, galera Porque senão vai dar problema na gravação E isso que eu menos quero Ah, mano, me deitou Será que não vai perder, mano? Não é possível Bora, tropa, bora, mano É isso aí, é isso aí, bora, bora Não dá pra conversar com eles, mas eu tô Ganhamos, mano, ganhamos Inscreva-se, galera Inscreva-se, mano É isso aí, mano Ganhamos, ganhamos, mano Ganhamos Então, galera Eu sou o vídeo Inscreva-se no canal Mano, gosta do nosso trato Se você aceitou o nosso trato desde o começo Então inscreva-se no canal E deixa aquele mega like E compartilha o vídeo Que também vai estar me ajudando muito Nós estamos com 200 agora Que vai chegar nos 300 Isso é muito importante Pra mim chegar nos 300 E subir, subir, subir Então um abraço Valeu É nóis E até o próximo vídeo, hein E até o próximo vídeo